A Isabela está boladona, só porque eu estou estragando a cadeira dela. E foi dar a largada para a terceira série. E foi dar a largada para a terceira série. Vamos! Vamos! Para a Lia! Vai Lia! Está pegando! Está pegando! Corre! Não olha para trás! Que noção! Vence a terceira sede! Lia Raquel dos Santos Carvalho!